Mundo afora 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 Primeiro, esse povo mais velho, gostava, na história de Trancoso, não era? Aí, contava, entretia até tantas horas da noite, contando aquela história. As moças e os rapazes brincavam do anel, brincavam do anel. Exatamente, é. Então, tem uma canção aí que... Tinha o brincadeiro do grilo, não era, rapaz, essas coisas. Tinha o do grilo, era. Ficava um atrás do outro pra levar um... Brincava de cair no poço, em aqueles emboliços. E era uma vida boa, naquele tempo eu achava bom. Era feliz e não sabia. Não era. Pra mim era, não sei não. Então, pra nós é uma honra vocês estarem com a gente aqui no programa de hoje, os irmãos. A gente tá fazendo essa homenagem para o Paulo Vaqueiro, para o senhor, e aproveitando e entrevistando também o irmão do senhor. Então, tem uma canção aí que dois poetas fizeram, em parceria, e Jair, você vai tocar ela aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que diz essa música, pra ver se fala um pouco com a infância de vocês. Pra ver se vocês lembram de alguma coisa. Vai tocar agora, viu? Muito bem. Pronto, vamos lá. A lua clareando aqui no meu sertão, com Jair, eu sou Rodrigues, de Serra Talhada. Eu ofereço para José Maria e Maria José, lá em Lauro dos Feitas, Bahia. E todos que estão assistindo estão aqui na estrela de vídeo. A lua clareando aqui no meu sertão, com Jair, Maria José, Dania França, e o esposo, toda a família. A casa de Taipa, onde eu me criei São lembranças vivas do que esquecerei A casa de Taipa, onde eu me criei São lembranças vivas do que esquecerei Pessoal de Palmeira dos Rindos, Alagoas Edna Ferreira E Louro, de Palmeira dos Rindos, Alagoas Assistindo nós A lua é de Neide, de Janira e Arione, de Bomenau Domingos Ferreira Domingos Ferreira também com a gente Geni Batista também com a gente Obrigado, Geni Alexandro Souza, obrigado pela audiência Cleide Pontes E o esposo Gilberto Mora em Guaraques, Samba PR Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou Já não volta mais Lembro do banquinho onde a gente sentava Pra escutar histórias que o vovô contava Todos os centavos não saíam não Como se fosse touro preso no morão Sentavam e não saíam não Como se fosse touro preso no morão O banho de açude era meio-dia E outras aventuras que a gente fazia E pôs todos lá na casa de farinha Não havia tristeza, somente alegria E pôs todos lá na casa de farinha Não havia tristeza, somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já não volta mais Já não volta mais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou Pra trás Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou Pra trás Lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? É Na infância? É bom, isso tem aí Essa música mexeu um pouco com vocês Vocês entenderam Viveram esse momento Uma casa sentitaica A lua clareando Que coisa linda não era? Comia pipoca Catulezeira Era de pai de catulezeira Depois era Comia pipoca Catulezeira Era 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 pai de Catulezeira Não era papai Era Não tinha teia não na casa? Tinha não Tinha não Comia de coqueiro Coqueiro Lembra não? Era casa de palha De catulezeiro Catulezeiro Tinha muitos anos Não era idiota E achava bom Presquinha Mas essa casa lá não tinha porta E era com palha É E mesmo assim Alegria Era alegria Era alegria Alegria Abre mareira Depois de maio Depois de maio Depois de maio É Aí depois Crescendo Crescendo Todo mundo Tava atrapalhar E ele ficou Aí Aí depois Ele gostou da Lançada lá em cima Aí Minha mãe Foi Ter de Estratar em Minas Aí pronto Nós morava Aí Nós ficava Mas ele aí Depois saia para trabalhar Ele ficou aí Arrumou outra mulher Minha mãe Deu tirou Pois é E Como é teu nome? Cristina Quer participar? Não Só quero Só quero Lembrar ele Muito bem Muito obrigado aí Por lembrar Quero dizer Que hoje Esse programa de hoje É especial É uma homenagem É um vaqueiro Zé do Rô A gente não sabe Se vai gravar outras vezes Outros dias Mas hoje Eu vim Tirei o dia Para fazer essa homenagem Para seu pai Tá bom? Tá bom Obrigada De nada Para mim nós é uma honra É uma honra Eita Já estou com a língua Anestesiada De tanto conversar Mas estou feliz E o programa Segue em frente Vocês estão felizes? Estão satisfeitos? Já Estou agradecendo também Vamos seguindo em frente Com o programa Já cansou? Não E a mente também E a mente também Para nós cantar aí os dedos Não dá não Muito bem Então vamos agora Para a segunda parte do programa Seu Valdemiro O Valdeci Muito obrigado Deus abençoe o senhor Viu? Abençoe também Muito obrigado Zé do Rô Vamos seguindo em frente Zé do Rô Eita menino Que maravilha Gostei de ver Estou gostando do programa Eu gosto É senhor É um guerreiro mesmo E seu povo É um povo gente boa Deus abençoe o senhor E agora vamos para a segunda parte Do programa Aqui no sertão Mamoeiro Vamos pedir para o pessoal Deixar um joinha Apertar o dedo assim Pessoal aperta o dedo Ajuda o Matu Porque nós vamos fazer Muita programação Por esse sertão afora Com fé em Deus E eu estou muito feliz De estar aqui Mostrando as imagens Verdadeiras Do sertão nordestino brasileiro Uma terra Que hoje É valorizada É divulgada Antigamente não era Mas hoje Graças a Deus Que tem Essas programações nossas Que realmente mostra A imagem verdadeira Do povo sertanejo Então vamos Vamos agora Para a segunda parte Vamos botar o gado Para a roça Se for possível O senhor O senhor permite Que nós cante Só uma canção Lá no finalzinho Para poder nós encerrar Vamos cantar Já já Viu Também vou mandar Uns alôzinhos Para uns amigos Para uns amigos Que esse povo Abençoado Que apoia o canal Eu vou atrás Aqui seguindo vocês Onde está E aí E aí Uma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bem Pronto, agora nós vamos lá para fazer o encerramento lá na sua casa É, vamos cantar uma canção E agradecer a todos pela audiência Exatamente Pois é Vamos lá E aí, senhor Rodrigues? Vamos encerrar cantando mais uma canção Lá na casa do nosso amigo Tá certo? Já tá lá Já tá lá Agora isso É apelido, né? É apelido que minha mãe Era Francisca Mas aí apelidado ela Mudou o roro Aí ficou nisso, é apelido Do roro Aí só que Aí o pessoal Chama Zé de do roro Ficou pronto, acabou Zé de do roro E como se chamava o seu pai O seu pai? Manoel Prito Muito vaquiro Era vaquiro Era vaquiro Dos bons também Daí Era do Catulé É O Manoel Prito do Catulé Quantos irmãos o senhor tem? Irmãos Irmãos e irmãs Ao todo Nós era Oito Oito Oito, é Estão todos vivos ainda? Não, já morreu Morreu Só tenho eu Só tem quatro vivos Da Arimandade Só tem quatro Só tem quatro Ana Terezinha e Badé Aqui Tem quatro Seus pais eram morador Da fazenda Carnaúba Catulé 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 Era vaquiro aí Do Bajor É Bajor de Deus Meus amigos E minhas amigas Que nos assistem Por mais incrível Que pareça Seu Zé de Doror Chamou os animais Os animais não vieram Ele foi buscar Vem ali montado no burro E tangendo ali um cavalo Agora O que chama a atenção É que ele não levou corda E nem cabeça É corajoso É disposto Lá vem ele Montado no burro E tangendo Um cavalo Esse sim É um vaqueiro Forte 83 anos de idade Mas parece Um menino novo Vem chegando aí Ah não O bicho está com um cabrecho Tem razão O cabrecho já estava nele Ou ele deixou em algum canto lá Seu Zé Conseguiu pegar É o burro É o burro Pegou o burro Você não tem medo não É com um cotoquinho de corda É só dele pisar em riba Ele tora a corda Aí eu botei O senhor Toquinho de corda O senhor chamou Chamou ele não veio Esse bicho ali derrubou alguma vez? Ele me deu Quando eu quebrei minha perna Mas ele não teve culpa não Não Ele não teve culpa não Ele foi um amigo Ele foi um amigo Que veio avisar em casa Ele veio aqui para a porteira Foi E eu fiquei caído lá Ele veio O senhor me explica direitinho O xentu burro veio avisar em casa Que o senhor tinha caído Foi Gente Oitadozinho Chegou aqui na porteira A mulher deu fé E eu fiquei lá Mas ele não teve culpa Um pau pegou meus peitos Já riei Quando ele deu fé no pau Foi pé demais Aí não deu fuga Me abarcar direito Aí Ele saiu caminhando Ele não teve culpa Aí meus meninos Vem desse burro Ele disse que ele vai morrer de velho Ele foi um amigo Que nós tínhamos dormindo A noite todinha lá Foi Ele na porteira E quando a mulher Viu o burro chegar Sem o senhor Ela ficou preocupada Chegou aqui Chegou aqui Mas ele aí Pegaram aí A vó Ró Saruta Aí ligaram Mas não foi gente aqui Para me caçar aqui Foi gente demais Do bom nome Era tudo aí Para cá Foi A xeara que hora A xeara que hora o senhor A xeara que hora o senhor Foi Aconteceram Aí lá Eram as três horas da tarde Quando é que era? Eu vim lá da casa Minha irmã Lá do sem terra Aí vim aqui por dentro Que é mais perto Aí quando chega Era um pau Rapaz Um pau Assim Quando eu der fé Foi em cima Também atravessado Na rodagem Quando eu abaixei Não pegou Pegou aqui meus peitos E eu saio A grandeza Caminhando Aí a rética Saiu De minha mão Nossa Ele tô caindo E quebrei essa perna Aí eu digo Aí eu não senti nada Aí me levantei Enquanto eu dei a passagem Aí cadê a perna Eita meu Deus Agora Botei a mão na cabeça Agora aqui Não errei Não dá nada Pra pular Aí eu fiquei Eu digo Ah Ele veio Chegou e veio direto Aqui pra portilha Aqui Eu não vendo não Meu menino Não vendo ele não Esse aqui É pra um amigo Que não eu tinha dormido lá Eu ia me achar No outro dia Dois 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 Gusta mesmo É A história de vida real Do nosso amigo Vaqueiro Zé de Dorrô Tem esse burrinho Que ele não vende De jeito nenhum Porque no dia Que ele caiu do burro Veio avisar Quantos anos tem já Esse burrinho Esses anos ele já tem Oito anos Né Oito anos É É É É É Isso aí É O senhor Zé de Dorrô Eu sei que o senhor Sofreu muito Com essa queda O pessoal Foram buscar o senhor Lá Tu serve de que Pra casa Ele levaram lá Pro carro Onde o carro ficou Levaram numa rede Foi Meus amigos Os amigos Chegaram juntos Chegaram juntos Foi Chegaram lá Pegaram Aí quando me pegaram Rapaz Por uma dor Que eu vou dizer Uma coisa Mas não suporto Quase não Uma coisa Neu Foi Tiraram pra serra E quando chegou lá Em serra Como foi o atendimento O assunto De lá de serra Foi uma benção Ele morreu agora Rapaz Um doutor Que é Nascido e criado Mas nós aqui No Catulé Quando eu ia chegando Lá na casa de saúde Ele ia saindo Doutor Antônio Mello Aí ele O que foi isso Ele disse Que bebe minha perna Doutor O que é Aí vinha o atendimento Mas ele Olha Esse aqui Pra você cuidar Faz a conta Que foi eu Esse aqui é meu Doutor Irumelo Aí Também foi Depressa Cuidaram Foi Ligeirinho Foi Porque ele deu Essa força Foi Pois é Graças a Deus E ligeirinho Sarou Foi Fazou Um mês Pô Já tá Querendo andar Mas não era Pra andar Não É Mas E cadê Tá que Não dói 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 a boa A boa A boa Mas a doença A quebrada Não dói Dijeitinho Tá vendo como É É É É É Mas graças a Deus Foi Esse medo Que me socorreu Lá A hora Não era Doutor Irumelo Morreu Foi Enterrado Ontem Foi Tão A pena Não ter ido O enterro Dele Foi Me deu Uma força Grande Pois é Meu amigo Parabéns Por ser Esse homem Guerreiro Cuidando Dos seus Animais Tem o Burro Tem o Cavalo Tem o Gado Tem os Bode E a gente Se sente Feliz De estar Aqui Nesse dia Tão bonito E tão Especial Um programa Feito com carinho Com amor Mostrando O vaqueiro Zé de Dorô Meu amigo Meu irmão Muito obrigado Por receber O canal Sertão Mamoeiro Aqui na sua Propriedade Eu estou Tão feliz Porque sei Que o senhor Nasceu Esse criouço Na terra Zaleia Mas com o Passar Dos tempos Foi Trabalhando Foi Criando Um gadinho Ganhando Um bezerrinho Por ano Foi Juntando E comprou Sua terra E hoje Aqui o senhor Está em cima Do que é seu É Graças a Deus Isso É Uma história Positiva De um vaqueiro Nordestino Parabéns Zé de Dorô Trabalhei Muito Mas Adquiri Os filhos Não estão aqui Porque não querem Mas Está aí É deles Graças a Deus Graças a Deus E vamos Seguindo em frente Com o programa Do Matutu Lá do Cito Mãe E agora Nós vamos Fazer uma homenagem Então tem uma música Minha Uma composição Já isso Tu sabe tocar A música Mundo afora Nós vamos cantar Ela Nós cantamos Nós dois O repórter Não vai cantar Não Canta sozinho Mesmo Essa música Eu ofereço Para todos os inscritos Do canal E ofereço Para o vaqueiro Nordestino O seu Zé de Dorro Que está com a gente Aqui Pode tocar Vamos tocar Para o senhor Porque a homenagem Tem que ser feita Quando o cabra Está vivo Está vivo É Aqui é para Sua família Seus netos Seus binetos Assistir Esse homem tão guerreiro Que eu tanto admiro Vaqueiro Nordestino Aqui no canal Mamoeiro com a gente Pronto Muito bem Mundo afora Eu já fui um viajante Em muitas fazendas Eu já fui morador Hoje moro em minha terra querida Em frente da casa Em que vivia meu avô Longe daqui Eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado No terreiro da casa grande Em um lugar Aonde eu fui criado Meu coração Com saudade e alegria Do velho tempo Que já se passou Ontem mesmo Eu acordei imaginando Nas farinhadas Que fazia meu avô Hoje aqui mora Felicidade E alegria Só Deus sabe como estou Um homem simples E abençoado Tenho de herança O nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nessa terra abençoada Iê, 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 iê É isso aí, seu Zé. Com muita alegria e satisfação que estamos aqui. Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria No velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Tonhão Rufino Manda um abraço pra toda a vaqueira ama Meu nordeste brasileiro E aí, iê, 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 iê Obrigado.